Um acorde, um acalanta Soltejam as corredeiras, suas canções genuínas Na partitura das pedras, prateadas de lua menina Na partitura das pedras, prateadas de lua menina Num baile ou capeguá, me gusta amanhecer Entre canha e tabaco, rolou-se por aí ter Sonho, mente ou baileira, se não faz bem cadê E por outra sou, valseiro, bandente do meu viver Num baile ou capeguá, me gusta amanhecer Entre canha e tabaco, rolou-se por aí ter Sonho, mente ou baileira, se não faz bem cadê E por outra sou, valseiro, bandente do meu viver Fupritas voam nas crinas, num vento e torjeiro E o vozeiro e o agreste, de passaros e pompeiros Acorda meus ancestrais, num chamar de montenero Adormecidos no fome, deste acordeão feiticeiro Adormecidos no fome, deste acordeão feiticeiro Um sapo caiu sul, escapa de uma garganta E um estilaço maceta, sapateadito me encanta É a voz do meu povo, numa linguagem santa Escrita por alpargatas, no chão de uma bailanta Um sapo caiu sul, escapa de uma garganta E um estilaço maceta, sapateadito me encanta É a voz do meu povo, numa linguagem santa Escrita por alpargatas, no chão de uma bailanta Um sapo caiu sul, escapa de uma garganta E um estilaço maceta, sapateadito me encanta É a voz do meu povo, numa linguagem santa Escrita por alpargatas, no chão de uma bailanta É a voz do meu povo, numa linguagem santa Um ap centar de dança, sapateadito me encanta Um ap centar de dança, sapateadito me encanta